A Secretaria de Administração Penitenciária confirmou ter arquivado o processo oficial disciplinar que apurava se o ex-secretário Rafael Montenegro poderia ser responsabilizado pela soltura do detento Wilton Carlos Rabelo Quintanilha, o Abelha. Integrante da cúpula da maior facção criminosa do Rio, o traficante Abelha saiu pela porta da frente do presídio Vicente Peragibe, no complexo do Gericinó, no dia 27 de julho, mesmo tendo um mandado de prisão pendente expedido em seu nome. A notícia que o processo havia sido suspenso foi dada pela Secretaria de Administração Penitenciária. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que Abelha cumprimenta uma pessoa em um carro, logo após sair da cadeia. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, a Corregedoria do órgão tomou a decisão de arquivar o processo porque o ex-secretário, que não era funcionário de carreira, já havia se desligado da pasta. Assim, Montenegro não era mais passível de qualquer punição administrativa. A Secretaria de Administração Penitenciária também esclareceu que na investigação consta um documento emitido pela Justiça, informando de que houve uma falha na alimentação do sistema de alvaraz de soltura, não tendo a informação do novo mandado de prisão do detento sido incluída no banco de dados a tempo de impedir a soltura de Abelha. O Ministério Público do Rio de Janeiro informou que apesar do arquivamento da sindicância, a soltura de Wilton Carlos Rabelo Quintanilha é objeto de um inquérito que está sob responsabilidade da Promotoria de Justiça de tutela coletiva do sistema prisional. A nota do Ministério Público diz ainda que a Promotoria de Justiça foi comunicada pela Secretaria de Administração Penitenciária que a sindicância do órgão havia sido arquivada, e também da instrução e arquivamento do processo administrativo que era conduzido pela segunda vice-presidência e Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público, as apurações seguem em sigilo diante da pendência de informações a serem colhidas, mediante compartilhamento buscado a partir das investigações criminais em curso tanto no Ministério Público Estadual como no Ministério Público Federal. Também procurado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informou que a Secretaria de Administração foi comunicada por e-mail, cujo recebimento foi confirmado, sobre a existência de um mandado de prisão em nome do traficante Abelha. Segundo o Tribunal de Justiça, antes de cumprir o alvará de soltura, a Secretaria de Administração chegou a solicitar informações à Divisão de Capturas da Polícia Civil que também alertou sobre a existência do mandado de prisão. Em agosto, em entrevista ao Globo, Rafael Montenegro alegou que não havia soltado indevidamente o traficante Abelha. Vão querer culpar sempre a CEAP. Eu não soltei ninguém errado. Eu cumpri o protocolo que a lei determina. Mandei um e-mail para o setor de distribuição e controle de processos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e busquei o nome do preso no Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça. Não constava mandado em aberto contra o Abelha, disse Montenegro. A Secretaria de Administração Penitenciária disse. A CEAP informa que no momento em que o ex-secretário deixou de ser servidor da pasta, deixou de existir a possibilidade do mesmo ser responsabilizado administrativamente pela Corregedoria do órgão. Neste caso, o responsável pela investigação poderia ser acusado, inclusive, de abuso de autoridade. Sobre o caso específico, a Corregedoria se baseou em documentos elaborados pela Justiça. A Justiça emitiu um parecer que, inclusive, está nos autos da sindicância, informando que de fato houve uma falha na alimentação do sistema de alvarás de soltura, não tendo incluído o alvará no banco de dados a tempo de impedir a soltura. Na ocasião, a Justiça informou não haver mandados de prisão pendentes. Entretanto, em relação a outros fatos que envolvem a participação dos demais servidores da CEAP, as apurações administrativas prosseguem através de processo administrativo disciplinar instaurado em comissão permanente de inquérito. A CEAP reforça que irá enviar a cópia do processo ao Ministério Público, como já é de costume, e que os órgãos de correção têm autonomia para fazer a sua avaliação. O Ministério Público do Rio informou que as notícias de suposto acordo ilício entre o então secretário de Administração Penitenciária e facções criminosas, que evidenciaria suposta contribuição para a soltura do apenado conhecido como abelha, é objeto do inquérito sob responsabilidade da promotoria de justiça de tutela coletiva do sistema prisional. A promotoria de justiça foi comunicada dos termos da instrução e arquivamento da sindicância conduzida pela CEAP, assim como da instrução e arquivamento do processo administrativo conduzido pela 2ª Vice-Presidência e Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. As apurações seguem em sigilo diante da pendência de informações a serem colhidas mediante compartilhamento buscado a partir das investigações criminais em curso no Ministério Público do Estado e no Ministério Público Federal. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro esclarece que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, CEAP, foi comunicada sobre a existência de mandado de prisão expedido em contingência por e-mail cujo recebimento foi confirmado. Portanto, não cabe a alegação da CEAP de que não tinha ciência do mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal. É importante ainda ressaltar que, antes de cumprir o alvará de soltura, a CEAP pediu informações à divisão de capturas da Polícia Civil que também a alertou sobre a existência do mandado de prisão.